Quem mediu a concha das suas mãos, da sua mão, as águas? E tomou a medida dos céus aos palmos? E recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes, os pesos e os loteiros em balanças? Querido, olha o tamanho de Deus. Se prepara que hoje, nesta noite, você vai viajar muito mais comigo por aqui do que por aqui. Você vai ouvir a palavra de Deus. As palavras nos ensinam que a fé vem pelo ouvir. Você vai ouvir, mas hoje você vai imaginar um pouquinho mais. Para que você tenha ideia da grandeza do nosso Deus. Imagina um Deus tão grande, que pega as águas da terra com conchas, com as palmas das suas mãos como conchas. Querido, nós estamos falando de oceano índico, oceano pacífico, oceano atlântico. E vem um Deus com toda a sua soberania e os mede com as palmas, como conchas que são as palmas das suas mãos. Você consegue imaginar um Deus gigantesco se apoiando sobre o globo terrestre e contando com as palmas das suas mãos? Gente, é um negócio muito doido. Não sei se vocês sabem, mas 70% das águas da superfície, 70% da superfície da terra é formada por água. 70% de tudo que existe nesse planeta é formado por água. Aí a gente vê um negócio nessa proporção, em que evidencia a grandiosidade de nosso Deus. Não tem como a gente olhar para trás e falar assim, Deus, isso não é possível. Porque Ele é muito grande daquilo que a nossa razão pode perceber. Coloca para a gente aí Isaías 66.1. Isaías 66.1 O Senhor diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Ei, os estrados de Deus é a terra. Então imagina Deus sentado com os pés sobre a terra. Olha o tamanho desse Deus para colocar a terra como um estrado. Gente, é um negócio muito colossal e vai mais além. Isaías 40.22 Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Agora o globo da terra virou banco para Deus. Antes era estrada, agora virou banco. Deus está assentado sobre o globo da terra. Cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Imagina Deus na sua infinidade. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não fica doente. Isso é tudo coisa que acontece só para nós enquanto aqui nós estivermos. Porque num breve e curto espaço de tempo nós estaremos com Ele. E estando com Ele não vai ter mais doença, tristeza, decepção, rancor, angústia. Nada disso. É só um momento de adoração. Amém? Olha o que diz o 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou em conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse esse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Querendo ensinar a Deus. Querendo questionar a Deus. Mas como é que pode Deus saber de todas as coisas? Quem foi o mentor de Deus? Quem foi o professor de Deus? Até que ano Deus estudou para que soubesse de todas essas coisas? Querido. A nossa pequenez intelectual para Deus ela não é nada. Às vezes as pessoas acham porque é um filósofo, porque é um doutor, porque é quase um Einstein. Ei, a sabedoria, o entendimento de Deus vai muito além disso. Muito além disso. Não tem como questionar como que Deus sabe de tudo isso. Porque Ele era e Ele sempre será. Ele é o alfa e Ele também é o ômega. Tudo existiu a partir da palavra dEle. Então Ele já sabia como seria tudo. Como será o que vai acontecer. E é por isso que nós devemos ficar em paz. Porque tudo já está no comando e do entendimento do Deus Supremo que a gente serve, irmão. A gente tem aqui glorificar e falar, Senhor, tira toda a ansiedade. Tira toda a opressão porque eu estou em paz, porque eu estou em Ti. O Senhor já sabe de todos os meus passos. A Bíblia nos ensina lá no início que a sabedoria estava lado a lado com Deus. A sabedoria seguia os passos de Deus e estava debaixo da ordenança do Deus Supremo. Então, irmão, diante de todas e quaisquer situações, não tem como nos dar errado. A menos que a nossa fé naufrague. Porque nós precisamos entender, conhecer, aprender e testificar de que tudo que Deus faz é bom. Porque acima do Senhor não existe e jamais existirá alguém. Ou seja, a nossa opção é somente o plano A. Crer, acreditar e seguir. Quinze. Eis que as nações são consideradas por Ele como uma gota de um balde. Você não deu um glória? Meu Deus. Eis que as nações são consideradas por Ele como uma gota de um balde. E como o pó miúdo das balanças, eis que Ele levanta as ilhas para uma coisa pequeníssima. Queridos, pensa nisso. A gente às vezes lê o texto, o texto vai passando e a gente não se dá conta da grandiosidade que é. Como eu disse e volto a repetir. Hoje eu só vou te falar de duas coisas. Da grandiosidade de Deus e da renovação das tuas forças. Entendam nações, só para a gente arredondar a conta. Entendam as nações como os continentes do mundo. Não sei se você sabe, mas o nosso mundo é formado por seis continentes. Desses, a América é dividida em três. Dessas três nós temos a América do Sul, que é onde nós estamos. Aqui no meio a gente tem a América Central. E um pouquinho mais acima a América do Norte. Aí aqui do lado desse mapa mundo que nós estamos fazendo aqui, nós temos aqui a África. Aí aqui do lado nós temos a Europa. Aqui nós temos a Ásia, que diga-se de passagem o maior continente do mundo. Aqui embaixo nós temos a Antártica. E logo aqui do canto nós temos a Oceania. Isso compõe o nosso mundo. Agora, olha isso para a tua cabeça não explodir. Deus coloca que toda a nação, todas as nações e aqui todos os continentes, é como uma gota dentro do balde. Uma gota dentro de um balde. Então imagina, imagina dentro daquilo que Deus colocou na Bíblia para a gente meditar. Para que a gente consiga entender a grandiosidade de Deus. O mundo, todas as nações e os continentes, são como uma gota dentro de um balde. Eu não sei se você sabe. Claro que sabe. Para a gente formar um, um ml de água, são necessários aproximadamente 20 gotas. Para a gente formar um ml de água, são necessários 20 gotas. Deus colocou que o mundo é uma gota. Então para formar um ml, aqui tem 200, para formar um ml, a gente precisa de pelo menos 20 mundos como esse. Para formar um ml, precisa de 20, 20 mundos como esse. Aí a gente vai para um pouquinho mais além. Talvez você fale assim, meu Deus, eu estou em um culto ou estou em uma aula de geografia? Mas é verdade, é como Deus usa, nos usa para fazer entender um pouquinho da grandiosidade dEle. Seis continentes. Seis continentes formam o mundo. Esse mundo, Deus coloca como uma gota de água. Para formar um ml, é necessário aproximadamente 20 gotas de água. Para formar um ml. Um litro de água tem mil ml. Um litro tem mil ml. Um ml precisa de 20 gotas. Aí você imagina que esse balde de Jesus, do Senhor Deus, é um balde médio para grande, deve ter aproximadamente 10 litros de água. Se tem 10 litros de água, estamos falando de 10 mil ml. Quantos milhões de mundos não cabem dentro do balde de Jesus? Balde de Deus. Aí você começa a falar de novo, eu não estou na geografia, eu estou na aula de matemática agora. Mais um pouquinho, o pastor me põe de pé, manda eu ajeitar a mão. Aí é educação física, aí é uma universidade mesmo. Aí está tudo certo. Não, é para a gente entender, amados. E aí a gente vai, aí a cabeça vai explodindo, né? Você fala assim, meu, para encher um balde, como o Senhor nos colocou aqui. Um balde com toda essa quantidade de mundos, de planetas. E se Deus tivesse mais alguns baldes de água. E se Deus tivesse uma caixa d'água de água. E se Deus tivesse uma piscina de água. Aí você vê que fala assim, rapaz, eu não sou nada. Eu acho que eu sei alguma coisa, eu não sei nada. Porque mais uma vez, a grandiosidade do Senhor está sob os seus cuidados. A grandiosidade do entendimento, da sabedoria, de todo o saber, de toda a ciência, provém dele. E ele concede a cada um de nós, desde que nós busquemos o nosso Deus. É por isso que às vezes eu fico nervoso com os crentes que você vai conversar. Ai, Deus não está fazendo. Deus não está enxergando. Deus está, meu irmão. Se Deus não conseguir, é o encontro das nossas necessidades físicas, emocionais, temporais. Enquanto aqui nós estivermos. Tem alguma coisa errada. Porque um Deus, diante dessa grandiosidade que Ele é. Não tem como sair do controle. Qualquer coisa, seja ela qual for. Não existe a possibilidade de Deus não estar atento às tuas necessidades. Só que nós entendemos que pela sabedoria suprema do Deus Altíssimo. As coisas não acontecem na velocidade que nós queremos que aconteça. Você sabe por quê? Porque hoje nós estamos prejudicados através da nossa depressão. Através da nossa ansiedade. Que a gente quer tudo para ontem. Acho que as coisas tem que ser resolvidas no nosso tempo, no nosso estalar de dedos. E o Senhor não é o nosso garçom. Muito pelo contrário. Nós é que servimos a Ele. Só que a palavra nos ensina que Deus quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. Aí vem o 28, que Isaías fala. Não sabes? Não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? O entendimento é inescrutável. Ou seja, é impossível de ser compreendido. Querido, nós servimos a um Deus que não dorme. Nós servimos a um Deus que não se cansa. Nós servimos a um Deus que não perde tempo com rede social como nós fazemos. Nós servimos a um Deus que está atento a todos e quaisquer detalhes que nós venhamos a sofrer. Que nós sofremos ou que viremos a sofrer. Não existe momento de cansaço para o nosso Deus, momento de fadiga. Quem se fadiga, quem desiste, quem para, quem faz birra, quem fala que não quer, somos nós. É por isso que em momento nenhum nós podemos e devemos comparar ao Senhor, fazer qualquer tipo de menção com os nossos sentimentos mundanos. Porque isso só pertence a nós, Deus está muito acima disso. Ódio, tristeza, desamparo, isso tudo são sentimentos nossos. Que infelizmente a nossa carnalidade e a nossa natalidade pecaminosa nos faz ter. Por mais que saibamos que isso não provém do Senhor, mas a gente é carne, a gente é pecador. O que nós precisamos entender é que mesmo estando numa condição pecaminosa, nós devemos buscar a santidade de Deus todos os dias. E você só acha a santidade de Deus de duas formas. Quando você entende que aquilo que você faz, o que você deixa de fazer, te separa de Deus. E aquilo que você está fazendo é um pecado perante Deus. São dessas duas formas. Entendendo aquilo que você não faz, mas está te afastando. E entendendo aquilo que você faz e que cada vez mais te distancia da presença de Deus. E Deus nos ensina, a palavra nos ensina, que Deus não tem prazer algum naquele que se perde. Deus não tem prazer nenhum. Deus quer que todos sejam salvos. Mas a palavra também nos ensina que Ele já sabe que existem vasos para honra e vasos para desonra. Então meu irmão, não tem jeito. Antes que aquele grande dia venha, ainda há esperança. Antes que o grande dia venha, ainda há fôlego de vida. Glória a Deus, ainda há esperança. Há mudança de vida. Há mudança de hábito. Há mudança daquilo que eu penso hoje sobre o Evangelho. Sobre pessoas, sobre situações, sobre chamado. Sobre tudo aquilo que envolve a vida que eu tenho vivido. E cada um de nós tem um modelo de vida diferente, irmãos. E é exatamente por isso que Deus age em todas as esferas. Imagina comigo novamente. A grandiosidade de Deus. Não nos permite julgá-lo, interrogá-lo ou apressá-lo naquilo que Ele já tem como planos para as nossas vidas. Deus tem algo tão superior para cada um de nós. Deus tem coisas tão grandiosas. Mas a gente serve um Deus que, felizmente ou infelizmente, ainda tem meritocracia. Ainda tem escolha. Então Ele te permite deslumbrar tudo o que Ele pode fazer por você. Pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua ocupação. Mas a decisão quem toma é você. A decisão de querer é tua. Não é de Deus. Ele só te sinaliza e te deixa claro quais as consequências de não realizar isso ou aquilo. Mas Ele, em hipótese alguma, te obriga a tomar essa decisão. Porque Ele sabe que na nossa condição de homens, de mulheres, que pecam, que erram, que fazem, que aprendam, que faz seja lá o que for. Deus permite e nos corrige e nos orienta. Por isso, em nome de Jesus. Não percam a oportunidade de viver coisas grandes da parte do nosso Deus. Olha o que João 5,17 diz. Põe pra gente aí. João 5,17. E Jesus lhes respondeu. Meu pai trabalha até agora. E eu também. O Senhor, como nós dissemos aqui. Ele não para. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. Tudo isso somos nós que somos limitados. E achamos às vezes. Achamos às vezes. Não, eu não paro. Eu vou trabalhar 15 horas por dia. Porque eu tenho que comprar não sei o quê. Um raio de não sei o quê. Eu preciso trabalhar. Cuidado. Os benefícios do Senhor. Não virão para a tua vida com base nas tuas horas trabalhadas. Elas virão com base na tua fé. Na tua obediência. E na tua crença naquilo que ele pode fazer. Ele não para nunca. E ele age neste momento. Que você se privou do conforto da tua casa. Nessa chuvinha. Nesse ventinho. E hoje está ouvindo aqui a palavra do Senhor. Assim como você que está evitando assistir qualquer outra coisa. E está conectado aqui conosco. Deus te dá conhecimento. É através de ensinamentos, irmãos. Deus te dá conhecimento e entendimento. Através de pesquisa, de busca, de entendimento. E te interesse em viver o novo de Deus. E quando você entende que isso é possível. Você continua atento. Não deixando de fazer aquilo que é o teu cotidiano. Não. Fazendo, mas atento. Fazendo, mas atento. E você vai receber o melhor que Deus te ama oferecer. Em nome de Jesus. Nessa passagem aqui. Mesmo ele dizendo o que era e o que deixava de ser. Versículos anteriores a esse. Nós vimos o paralítico. Que estava doente. Doido para ser lançado. Doido para se curar. Esperando só alguém que pudesse lançá-lo lá no tanque. E aí veio as dificuldades. As justificativas. Eu não jogo. Porque sempre que o lago é balançado. A água é agitada. Não tem ninguém que me jogue. Porque todos vão na frente. Oh céus. Oh azar. A vida é triste. A vida não está sendo boa comigo. Mas ao mesmo tempo. O que Jesus perguntou para ele antes é. Queres ficação? Queres ficação? Eu não estou perguntando. Se vão te jogar. Se não vão te jogar. Quem vem primeiro. Quem vem segundo. O que é que você quer? Às vezes nós precisamos entender. O que Deus tem nos perguntado. Amados. Às vezes a gente parece que dá uma de louco. Ou fica meio débil por algum instante. E não entende a profundidade. Daquilo que Deus nos pergunta todos os dias. E eu diria para você. Que diante de tudo aquilo que Deus tem nos permitido oferecer. Nos permitido decidir. A nossa principal ordenança. E decisão. Sobre aquilo que Deus quer. Queres ser salvo? Porque qualquer outra coisa. Qualquer dificuldade que você passa aqui. Vai ser temporal. Vai durar. Ainda que dure toda a tua vida. Vai durar 70, 80 anos. O que são 70, 80 anos? Próximo da infinidade. Comparado a infinidade. Que você vai viver com Deus. Então antes de mais nada. É. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Diga amém. Ofa. Dá um sustinho agora. Você quer ser salvo? Essa é a nossa prioridade, amados. Sermos salvo. E olha o povo quando é contrário a Jesus. Se você falar isso aí fora. Vão dar risada de você. Aqueles que não entendem o seu propósito. O teu chamado. Vão falar que você está fora. Que você é religioso. Que você é o crentinho. Uma crentinha. Não. O que falaram para Jesus. Ele está fazendo um milagre. Mas hoje é sábado. Hoje não pode fazer. Olha isso. Normativa mundana. Para um Deus que é dono do sábado. Só que nem todos sabem disso. E para todos aqueles que não sabem disso. Serão contrários as decisões que vocês tomarem. Pertinentes a ordenança do nosso Deus. Por isso meu irmão. Não se preocupe. Com o que o mundo vai interferir. Dentro do teu chamado ministerial. Daquilo que você tem como compromisso perante o Senhor. As coisas espirituais. Só podem ser discernidas por quem é espiritual. Aquele que não é espiritual. Não terá entendimento. Porque lhe parece loucura. E se você parar para pensar. Realmente é loucura. Você adorar um Deus. Você esperar um Senhor. Que simplesmente foi contado aqui num livro. De muitos anos atrás. Por pessoas que. Esse é o discurso do mundo aí fora. Para justificar que você está tendo uma crença falsa. Uma crença ilusória. Mas em nome de Jesus Cristo. Esse é o livro mais vendido no mundo. Esse é o livro que contém a palavra de salvação. A palavra de libertação. Para aquele que está no lamaçal do pecado. Para aquele que quer renovação. Para aquele que quer ter as suas forças estruturadas do Senhor. Esse é o livro com o maior dos ensinamentos. Não existe outro conteúdo. Que venha a te dar a carga espiritual necessária. E o conhecimento necessário. Para que você viva o novo de Deus. Livros motivacionais. De coach. Do fulano de tal. Tudo vai te dar um pouquinho mais de conhecimento. E talvez uma alegria momentânea. Mas esta escritura. Não só vai te dar. Vai saciar a tua sede. Mas também vai te levar para o céu. Não tem como dar errado. Todo o conteúdo para o nosso código de sobrevivência aqui na terra. Está contido aqui. O que a gente só precisa. É ler. É estudar. É refletir. É pedir entendimento. Discernimento. O que quer dizer. É o antes. É o depois. Em que época foi. É isso. E Deus vai abrir tua mente, meu irmão. Como você nunca antes teve a mente aberta. Para que você entenda. Não só o que foi. O que é. Mas o que está por vir. Em nome de Jesus. Olha o 29. 29. A força alcançado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ei. Quantos de nós não perdeu o vigor para a continuidade da caminhada cristã que Deus colocou à nossa disposição. Quantos de nós não perderam a força que um dia foi muito, muita vontade, primeiro amor, eu quero fazer, eu quero estar, eu quero compartilhar, eu quero ir fazer lá fora, eu quero fazer aqui dentro. Quantos de nós, pelas dissoluções que nós temos vivido, as decepções que nós temos encontrado, não perderam sua força na caminhada cristã. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus renovará as tuas forças. Seja qual for o desânimo, apatia, Senhor, será que vale a pena mesmo? Senhor, eu vou deixar de fazer e vou dar lugar para aquilo que eu acho que me trará mais resultado. Afinal de contas, como o pastor disse, a vida é curta, eu tenho que aproveitar a vida. Está repreendido em nome de Jesus. Às vezes as pessoas querem nos convencer de algo que é tão certo, utilizando até a própria Bíblia, para tirar a gente do caminho que a gente deveria seguir. Mas que em nome de Jesus, a inteligência, a sabedoria de Deus, te acompanhe todos os dias da tua caminhada, em nome de Jesus. Nós não podemos nos cansar, agora que a gente já está na reta final, irmãos. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. A gente já está na reta de que, olha, lá, 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 está dando o sinal. A luzinha está acendendo, a trombeta vai começar a ser acionada, daquilo que é sinal do que o Senhor estará vindo. E a gente precisa estar pronto, meu irmão. Não adianta nada você ter seguido 20, 30, 40, 50, se nos 55 anos o Senhor voltar e você estiver fora daquilo que Ele tem para você. Melhor será o fim do que o início. O início é só para você se blindar, para você entender, para você compartilhar, para você propagar, para você fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Mas isso não pode fazer com que pessoas, com que situações, com que seja lá o que for, que não existe justificativa para o Senhor, para aqueles que olham para trás. Não tem. Está com a mão no arado, tem que continuar, não pode olhar para trás e falar, meu Deus, não. Não, é para frente, é mais uma légua, são dois quilômetros, são três. Não olhe para trás, não se desestimule, não se impacte emocionalmente com aquilo que vai acontecer. Porque isso, meu irmão, nos traz fadiga, isso nos traz desânimo. Aí você vê tantas coisas acontecendo, eu estou falando do nosso meio, tá? Fulano que trai, fulano que rouba, fulano que não sei o quê, fulano que... Ah, não, se pegou o fulano que é o fulano, imagina eu, pequenininho, gafanhoto, como o Senhor disse aqui. Ei, você é grandioso debaixo dos cuidados de Deus, irmãos. Seja você jovem, seja você adulto, seja você velho, você tem coisas grandes a serem realizadas, debaixo do que Deus já separou para cada um de nós. O que nós não podemos é desanimar agora. Por isso que Deus colocou isso no meu coração, as nossas forças precisam ser renovadas. E hoje Deus traz um renovo para a vida da tua igreja. Hoje Deus traz um renovo para todos aqueles que creem na sua palavra. Não é só para a igreja batista, não. É para todos que nele creem. Todos que nele creem receberão o renovo da parte do Senhor. É como se hoje você saísse daqui hoje com a faca nos dentes. Sabe, faca nos dentes, vai acontecer... Aliás, você sabe o que quer dizer esse negócio de faca nos dentes? Alguém já ouviu essa conversa aqui, negócio de faca nos dentes? O que isso quer dizer? Quando, muito atrás, quando havia aquelas guerras entre os mares, que os piratas vinham e roubavam outro navio, outras embarcações, para eles subirem, que vinha dos navios deles e tinha outro que eles iam entrar para roubar, eles precisavam estar com as mãos livres, porque eles subiam naquelas redezinhas, naquelas gradezinhas lá, para poder invadir o outro navio. E para que suas mãos estivessem, eles precisariam carregar as suas espadas e tudo mais, e diante da bainha que tinha as suas espadas e os outros acessórios, as facas, que eram de melhor manejo, não podia estar na mão, então eles conseguiriam subir. O que eles faziam? Faca nos dentes. Então ele vinha aqui, com todo o esforço, com toda a garra, com tudo isso aqui, eu vou invadir lá, e a faca nos dentes. A hora que chegava alguém de fronte para combater, já sacava e já dava. Isso é a faca nos dentes. E é essa faca nos dentes que a gente precisa ter para as coisas aí de fora, meu irmão. O pecado não vai te vencer, as coisas do mundo não vão roubar o seu tempo, você vai estar com a faca do céu nos dentes, a hora que vier você só... Nossa, faca do céu nos dentes, de onde que eu tirei isso, Jesus? Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Olha o que Deus Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é iniquidade? É o perverso. É aquilo que é contrário à palavra do Senhor. São a busca dos prazeres do mundo, de bens materiais. E tem muitos que estão se perdendo, porque, infelizmente, essas coisas não trazem felicidade, amados. Eu sei que é sonho de muitos ter um casão, ou uma casa que seja, ou um carrão, ou um carro que seja. A alegria disso é momentânea. Já vi diversos relatos sobre isso, e reportagens sobre isso. Está tudo disponível no Google, você pode ir atrás disso. Tudo isso te traz uma alegria momentânea, uma realização daquilo que você busca. Quantas vezes já não adquiri coisas, e sei que a maioria de vocês também, já adquiriu coisas, e fica alegrão, felizão. Um, dois dias, três, cinco dias, um mês depois, você está falando, nossa, quanto dinheiro eu coloquei nesse negócio. Ai, dá para devolver? Não dá, já era. Foi despendido, às vezes, anos de trabalho, por algo que você se arrepende com dois meses depois. Ah, eu vou comprar uma casa de campo, uma casa de praia, um apartamento, pô, legal, me leva lá também, eu gosto de curtir essas coisas de vez em quando. Só que, gente, quem tem sabe disso, é uma alegria, momentânea, você usa aquilo lá, duas, três, talvez quatro vezes no ano. Amados, a verdadeira aquisição que nós devemos ter, e lutar por ela, é a nossa salvação, irmãos. Esse tem que ser o nosso princípio, não estou fazendo apologia à pobreza, você tem que conquistar, você está aí, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens, então você tem que conquistar mesmo, você tem que vencer, tem que progredir, tem que se realizar, mas isso não pode estar acima, do principal propósito, que é a nossa salvação. O 30, o 30, os jovens, se cansarão, e se fatigarão, e os moços, certamente cairão. O que o Senhor nos ensina aqui? Que mesmo os jovens, diante de toda a tua vitalidade, diante de todo o seu entendimento, criatividade, anseio por conquistar, até eles se cansarão. Sabe por quê? Porque eles são tão humanos, como qualquer outro de mais idade, de qualquer outro Senhor. Então mesmo eles, não, mas os jovens, não, ele cansa. Vai chegar uma hora que ele vai fazer, ele vai continuar, mas ele vai se cansar também. É por isso que o Deus que nós servimos, sabendo de tudo isso, ele nos orienta hoje, não se cansem, não se fadiguem, por aquilo que não vale a pena. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Segunda Coríntios 12,10, põe aí para a gente, o apóstolo Paulo declarou, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eita! Pode parecer até meio contraditório, como assim? Quando você está fraco, é que você está forte? Paulo entendeu, que quando todas essas ações, que são perceptíveis a nós, cansaço, fadiga, tudo aquilo que ele sofreu, na sua caminhada cristã, estava deixando ele, cada vez mais fraco, ele entendeu, que a manifestação de Deus, estava ocorrendo na sua vida, naquele instante. Mesmo diante das dificuldades físicas, e emocionais que ele passou, falou, ah, estou entendendo Senhor, é pelo teu evangelho, estou entendendo que isso é, permissão do Senhor, para que eu entenda, o seu manifestar na minha vida, através disso, que está fazendo eu passar. E ele só passou tudo isso, por causa da veemência dele, por causa do temor ao Senhor, e o quanto ele fazia, para que esse Deus, fosse proclamado pela sua boca. Então tomou mesmo, tomou tudo que a gente já falou, aqui em outras pregações, tomou, foi humilhado sim, mas ele entendeu, que quando essas coisas acontecessem, que ele estava fadigado e cansado, era a manifestação do próprio Cristo nele. O que que ele fazia, que é o que nós precisamos fazer, em momentos como esse? É tirar o nosso foco da dor, do ressentimento, da tristeza, e entender, que se isso está somando dentro do evangelho, é Deus se manifestando, através de você. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Então esse sofrimento, ele vem para nos deixar, ainda mais próximo do Senhor, sentir a sensibilidade, do Espírito Santo. Então meu irmão, não vou dizer, ah, então pede isso. Não, não pede isso não, não vai nessa vibe não, mas aquilo que Deus te permitir passar, receba, como algo, como experiência, que Deus está te permitindo, sentir, para que você se aproxime, do Deus Altíssimo. Que nós tenhamos, mais Paulos aqui, que nós sejamos, como aquele que verdadeiramente, quer viver, o novo de Deus, através de experiências, que só Deus, pode nos proporcionar. Porque quando está tudo tranquilo, meu irmão, a gente tem, uma tendência a relaxar. Vem falar que não, que a gente tem, não vou falar por todos, vou falar só por mim, pronto. Quando está tudo bem, a gente tem essa tendência, porque afinal de contas, quando está tudo bem, e a gente não começa a ver, a necessidade. Deixa eu dar uma viradinha, deixa o parafuso, a porquinha, dar uma apertadinha mais forte, para saber se, oh, vou no culto do clamor hoje, segunda, segura o meu banco. É assim, irmãos. Só que Deus, eu já disse isso, eu repito, Deus não quer que você o procure, mediante as necessidades, Ele quer que você o procure, quando tudo está bem. E tem coisa boa, quando você procura a Deus, quando tudo está bem, porque não tem nenhum foco de nada, que te tire o foco da oração, do jejum, da busca, do se entregar a palavra, porque você sabe, que na tua mente está tudo tranquilo. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da casa, de cada um de vocês, mas que em nome de Jesus, você continue a buscá-lo, em espírito e em verdade, a todo tempo, a todo instante, que a palavra dEle, faça parte do teu cotidiano, e você viva o novo, e o renovo, da parte de Deus. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Queridos, por que Deus nos compara a uma águia? Alguém sabe? Poderia comparar o leão, poderia comparar o cachorro, a serpente, sei lá, serpente não, mas qualquer outro animal, e Deus poderia comparar, mas por que Deus nos compara a águia? Olha que negócio maravilhoso, talvez você já ouviu isso, mas eu quero te falar novamente. Não vou falar nem naquela negócio de transformação, que a águia se reserva, para dar umas bicadas, para tirar, e vou te falar que isso a gente já ouviu. Quem já ouviu isso? O negócio da águia, que se vai para o cantinho lá, tem gente que diz que isso é pura lenda, tem estudiosos, que diz que isso é tudo lenda, que a águia não faz esse negócio não, para se renovar, para viver mais 40 anos, enfim, eu não conheço desse assunto, eu conheço do assunto que Deus colocou na palavra, e é a palavra que a gente vai pregar, águia, vive, voa alto, uma águia, ela vive, ela voa, a mais de 3 mil metros de altura, imagina a visão, que uma águia tem, vivendo a mais, voando a mais de 3 mil metros de altura, querido, você sobe num prédio, prédio mais alto de São Paulo, você vai lá no Terraço Itália, prédios grandes, você já tem ali toda a visão de uma cidade, subindo, sei lá, 100 metros, 150 metros, imagina você estar à altura de 3 quilômetros, 3 mil metros, você vê quase que o estado inteiro, e dependendo do estado, você vê um e mais alguns ainda, e a águia, por voar alto, ela sabe exatamente, a condição que ela tem para fazer isso, e aquilo que Deus a permitiu fazer isso, tanto que são poucas aves, tem algumas que vão a mais alto, mas poucas aves, conseguem voar nessa altura, e que mesmo nessa altura, de 3 mil metros do solo, ela consegue enxergar, uma presinha desse tamaninho, onde ela faz um voo rasante, se for a necessidade dela, vier para a caça, o que eu quero te dizer com isso, que mesmo nós aqui na Terra, nós não somos da Terra, nós somos das alturas, nós somos do céu, e a nossa visão, mesmo aqui na Terra, ela tem que ser uma visão, para o céu, nós temos que entender, que mesmo estando aqui, temporariamente, a mesma visão que a águia, tem lá de cima, para aqui para baixo, é o que a gente tem que ter aqui, de baixo, lá para cima, porque o nosso Deus, está nas alturas, o nosso Deus, hoje a presença dele, se faz neste lugar, amém? Mas ele não está só aqui, ele está em todo e qualquer lugar, mas o seu habitat natural, é nas alturas, e assim como nós entendemos, que uma águia, tem essa capacidade, de voar tão alto, nós também precisamos voar, mais alto, do que os nossos problemas, muitos de nós, estão voando, no mesmo nível do problema, e quando você voa, no mesmo nível do problema, você não consegue ver a solução, porque você está no mesmo nível, você precisa ir, acima dos teus problemas, porque quando você está, acima dos problemas, é que você consegue, olhar para baixo, e falar, hum, 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 no meio do problema, você não enxerga, você vivencia o problema, quando você está acima dele, você tem uma visão mais ampla, e é essa visão mais ampla, que você consegue, ter a solução, porque Deus, está contigo, é porque a tua dependência, você é de Deus, na resolução dos problemas, e não da tua inteligência, ou do teu intelectual, não sei se você sabe, mas a águia, ela tem uma, ele consegue detectar, várias nuances, das mesmas cores, que nós seres humanos, não conseguimos, é por isso, que dentro de um todo, dentro da sua visão, ela consegue ver, um verde mais apurado, um azul mais apurado, seja lá o que for, porque com base nesse sentido, que ela fala, eu estou vendo aqui, 3, 5, 20 quilômetros, mas eu sei que é ali, que eu devo dar, e o voo é tão arrasante, meu irmão, que é só uma, um bote, e sobe novamente, é esse olhar apurado, que Deus quer que nós tenhamos, é realmente dar foco, para aquilo que precisa ter foco, é priorizar, aquilo que nós precisamos ter, como prioridade, e não querer abraçar o mundo, porque ninguém consegue fazer isso, irmãos, é por etapas, são por conquistas, são por pequenas somatórias, que o todo vai se formar, na tua vida, em nome de Jesus, mas os que esperam no Senhor, renovarão as tuas forças, subirão com asas, com asas como águia, correrão, e não se cansarão, hoje Deus renova as tuas forças, e como é que pode isso, esse voo de uma águia, ou a gente caminhar, e não se cansar, como é que pode isso, voando na altura que voa, mais de 3 mil metros, de altura, mais de 3 mil metros, de altura, com a envergadura, de asas que tem, que é muito grande, sabe o que ela faz, ela anda no meio, das correntes de ar, e quando você está, no meio das correntes, é como um avião, o avião não fica com a turbina, toda hora não, a hora que ele entra nas correntes de ar, ele vai quase que planeando, a águia, é do mesmo jeito, quando ela entra nessas correntes de ar, ela vai só planeando, é por isso, que ela não se cansa, e não se fadiga, você está entendendo isso irmão, traz para a realidade espiritual, em nome de Jesus, não adianta, você pode fazer o que você quiser, se todo o teu esforço, estará nisso, você vai se cansar, você vai se fadigar, mas quando você faz, as mesmas quantidades de coisas, mas deposita nas mãos do Senhor, deposita na inteligência, na sabedoria do Senhor, você não se cansa, e você não se fadiga, porque você transferiu ao Deus Altíssimo, tudo aquilo que é necessário, para que Ele o faça, que você chegue onde você quer chegar, sem precisar se fadigar, porque quem desiste, quem cansa, é quem está fadigado, se você não está fadigado, você não se cansa, você está aqui, você está na pegada, você está na construção, você só para, você só desiste, quando você se cansa, então em nome de Jesus, seja como a águia, pegue as tormentas de ar do céu do Senhor, e vai só planeando, Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo, mas você não está se esforçando, você está fazendo, você continua vivendo, você continua fazendo, mas você não está se cansando, do que correr todo dia, fazer todo dia, vai, 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 acorda, acorda às sete horas da manhã, vai para o trabalho, volta mais duas horas de condução, e vai para a escola, e vai para a faculdade, só de falar eu já canso, e Deus não quer isso, meu irmão, Deus quer que as coisas sejam adquiridas, para um desfrute momentâneo, e você é digno de ter tudo isso, mas o bem maior, é o que Deus tem reservado para mim, e para você, não sei se você sabe, a única ave, a única, para a gente encerrar, a única ave, que pode incomodar, que tem a petulância, a audácia, de incomodar uma águia, porque irmãos, a águia, ela fala por si só, ela impõe respeito, se olha uma águia, ela já impõe respeito, diferente de um periquito, de uma arara, que você vai lá, você quer dar um beijinho nela, nossa, olha que linda, não, águia não, a águia já está aqui, só pela imposição dela, quando você é águia, você impõe respeito, no meio de onde não conhece, o Deus que você serve, quando você é águia, só a tua presença, meu irmão, tem algo diferente, esse daí, ou essa daí, tem algo diferente, isso é visão de águia, meu irmão, isso é viver o novo de Deus, o renovo de Deus, sem precisar fazer força, sem precisar andar com o saião, com o coque, com a bíblia, terno e gravata, não, isso é estereótipo, que o homem coloca, Deus não, você pode ter do jeito que for, a tua essência, vai dizer quem você é em Deus, você pode estar de qualquer, a tua essência, vai dizer quem que você é, e o corvo, o único animal, que pode cutucar, que tem a petulância, de ir ao encontro, daquilo que uma águia faz, é o corvo, é um animalzinho, desse tamanho, 60 e poucos centímetros, chato para caramba, sabe que se a águia, desce só uma arranhada, já partia ele no meio, mas ele continua insistindo, continua picando, em alguns casos, dizem que quando ele vai para cima, e não é só a águia, o corvo, ele ataca a maioria das árvores, as aves de rapina, só que como a gente está falando de águia, vamos utilizar a águia, e ele incomoda, ele incomoda, ele vai, ele sobe em cima da águia, começa a dar umas picadinhas, no pescoço da águia, sabe o que a águia faz? leva isso para a tua vida espiritual, ela não faz nada, como assim? poderia dar só uma arranhada, poderia, mas ela não faz nada, está subindo, está acompanhando, está voando, sabe o que a águia faz? Ela voa mais alto, ela começa a ir mais alto, aí o corvo, que não está preparado para isso, começa a se debater, começa a não aguentar, começa a faltar oxigênio, e a águia vai cada vez mais alto, mais alto, mais alto, vai se aproximando do céu, mais alto, dois mil metros, dois mil e quinhentos metros, o corvo começa a ficar tonto, sabe por quê? Quem não é do céu, quem não é da altura, não fica nas alturas, aleluia, quem não é do alto, não consegue permanecer no alto, se for para Jesus, aplaude mais forte, mais forte, mais forte, quem não é do alto, não voa com quem está no alto, isso é o papel da águia, não se incomode, não se incomode com aquele que está te petiscando lá, te picando, não, vai mais alto, vai mais alto, Deus está só esperando que você pegue, porque Ele te preparou para você pegar mais altitude, vai mais alto, quem está te perturbando, vai faltar ar, Deus quer que você decole meu irmão, ande com águia, quem é águia, voa com águia, aprenda isso para a gente, agora é para encerrar mesmo, quem é águia, voa com águia, embora a águia, é um animal solitário, é uma ave solitária, você não vê, um monte de águia voando junto, você não vê isso, você vê uma, duas coisas e tal, principalmente aqui no Brasil, você não vê isso, a águia, ela é seletiva, a águia, anda com águia, porque anda do mesmo jeito, voa do mesmo jeito, caça do mesmo jeito, nós precisamos ser como águia, você não vê águia andando com periquito, com galinha, com pato, com peru, não, isso é tudo ave aqui debaixo, que dá três voazinhos, voa três metros e cai, a águia permanece no alto, a águia quando encontra tempestade, ela vai acima da tempestade, exatamente para que ela consiga ver, aonde ela vai parar, se ela se distanciar, então em nome de Jesus Cristo, é por isso que Deus nos compara como águia, para que você viva cada vez mais alto, problemas, dificuldades vão de acontecer, mas você estando mais alto, Deus vai te dar o caminho a ser perseguido, Deus vai te dar o entendimento, daquilo que precisa ser feito, e o nome dele será glorificado, amém, se você crer nisso, aplauda o Senhor, engrandeça com aleluia, com glória a Deus, e que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus.